Na última semana, a cantora Elsa Soares morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro. Ao longo de seus pouco mais de 60 anos de carreira, ela emplacou sucessos como a carne, só dança o samba, entre tantos outros. Sinônimo de grandiosidade, Elsa se foi, mas deixa a herança de resistência para as novas gerações, porque afinal, não existe fim para a mulher do fim do mundo. Nós separamos algumas participações da artista aqui na TV Cultura. Vem conferir, aproveita e nos acompanha nas redes sociais. Me deixem cantar, eu queria cantar até o fim.